A presença do Senhor Se já sentiu, vai começar a dar um sinal nesta noite Deixa eu ver desse lado quem já sentiu a presença do Senhor Aqui no meio, quem já sentiu a presença do Senhor Lá no fundo, quem já sentiu a presença do Senhor Vamos fazer barulho aqui neste lugar Deixe o Espírito Santo de Deus te envolver Deixe o Espírito Santo de Deus te usar É madrugada de vitória É madrugada de restauração É madrugada de cura Você não vai perder tempo aqui nesta madrugada Deus tem uma palavra específica ao meu coração Agora se você acredita Levanta as mãos, vamos pronto A nossa mistura, a perda, a perda Deixa Deus te usar Estou feliz nesta madrugada Que Deus abençoe Pastor Alente, nossa companheira Que sempre tem nos ajudado Nos incentivado a prosseguir na caminhada A todos os pastores que estão aqui nesta noite Sem exceção Que Deus abençoe todos Em nome de Jesus Eu sei que tem muita coisa boa para vir ainda Mas só para não ficar nas minhas palavras Eu dei uma saudação esses tempos atrás Neste versículo que eu vou estar lendo E eu queria que você me acompanhasse no livro de Esté Esté capítulo 5 Versículo de número 14 Esté capítulo 5 Versículo 14 Em nome de Jesus Só a parte P Deste versículo Eu quero agradecer a todos Em nome de Jesus Que Deus abençoe Todos que estão aqui nesta vigília Abençoada Você não vai sair da mesma bandeira Que entrou aqui nesta noite Que Deus abençoe A cantora Simone Costa O seu esposo Ezequias Missionária Zilda Profeta Wesley Veio a Deus Pastoramente Chegou para nós E disse que estava vindo De lá de Itacuá Veio de Itacuá Diz como Minha tia ali A sua esposa Que Deus abençoe Minha prima também Em nome de Jesus Esté 5 Versículo 14 Quem achou Diga amém Amém Quem não achou Diga misericórdia Os amém por favor Diga os misericórdia Nesta noite Em nome de Jesus A parte B Diz assim Faça-se Uma forca De 50 côvados De altura Amém Faça-se Uma forca De 50 côvados De altura Preste bem atenção No que eu vou dizer Aqui nesta madrugada Diz o texto Diz o texto bíblico Construir o texto bíblico Diz o texto bíblico De 50 côvados De 50 côvados de altura Da cidade E para fora E para fora dos muros E para fora dos muros da cidade Viesse ver A derrota Do judeu Mardoqueu E a falência Do judeu Mardoqueu Eu disse isso Em uma congregação E eu vou dizer Na forca Você parou Cadê os adoradores Quem quer você ver Quem quer você ver Abre a boca Vai ter que chegar em você É perca de tempo É perca de tempo Meu irmão É perca de tempo Meu irmão É perca de tempo A melhora por um caminho Ele é feio, mas por sete vai ter que sair, vai 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 sair. Quem vê a chuva pra você vai se arrepender, vai ter que chegar em você e vai ter que pedir perdão. Porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou e não adianta querer pedir o trabalho que tens. Deixa o Henrique adorar, eu quero o Henrique adorar, quem vê o Henrique adorar, quem vê o Henrique adorar, cadê os pretos da costa? Cadê? 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 Vai pegar a mão no voo aí, pega a mão na irmã, levanta a boca, levanta a boca, abre a boca, abre a boca. Deixa Deus te tomar, recebe, 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 já, 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 recebe. Não! Não!